Toda a ação da mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança do próprio supermercado em que ela trabalhava. No dia 9 de agosto, a funcionária, que aparece do lado direito do vídeo, estava no caixa trabalhando quando os primeiros clientes começam a passar. Uma das clientes paga as compras com o cartão por aproximação, coloca os produtos na sacola, vai embora e deixa o cartão em cima da maquininha. Outros clientes passam e só depois ela percebe que o cartão estava lá. Rapidamente, pega o cartão e o coloca em cima da bancada. Minutos depois, quando o movimento está mais tranquilo, ela disfarça e coloca o cartão no bolso. Na saída do trabalho, ainda com o uniforme do supermercado, passa numa distribuidora, pede uma bebida e passa o cartão da cliente por aproximação. Quando percebe que deu certo, pede até um chocolate. No mesmo dia, quase duas horas depois e com outra roupa, a mulher vai até uma outra loja. Com todo o tempo e paciência, ela escolhe e compra uma calça jeans e paga também com o cartão da cliente. Por essa outra câmera, é possível ver melhor quando ela aproxima o cartão da maquininha. A mulher ainda fez compras pela internet, passou em outro supermercado para abastecer a geladeira, fez compras numa farmácia e até numa loja de sapato. A vítima começou a receber as mensagens sobre o uso do cartão e foi aí que percebeu o que tinha acontecido. Imediatamente, ela ligou no banco, fez o bloqueio do cartão e, em seguida, procurou a polícia. É possível perceber pelas imagens, tamanha disfarçatez com a qual ela agiu. E isso nos remete à percepção de que ela imaginou que faria tudo aquilo que fez e sairia impune. Entretanto, os locais, eles são monitorados por sistemas de vigilância, de câmeras, assim como também os próprios mecanismos internos de segurança da operadora de cartões, fez com que a gente rapidamente a identificasse, a qualificasse e, consequentemente, a responsabilizasse. A polícia está atrás da mulher, que tem 26 anos. O que se sabe é que ela, a princípio, não teria antecedentes criminais, pelo menos vinculados ao estado de Goiás. Ela realmente é proveniente do estado da Bahia. Só que, ao invés de fazer como eu, como outros migrantes, que efetivamente se propuseram a se desenvolver, crescer com a região e integrar essa população íntegra, honesta, trabalhadora e ordeira, ela enveredou pelo caminho do crime. Ela encontrou uma situação que, para ela, aparentemente seria fácil e, lamentavelmente, ela decidiu enveredar pelo caminho não do bem, mas do mal. Diante das imagens, ela foi demitida do supermercado onde trabalhava. O estabelecimento no qual ela trabalhava foi extremamente diligente e colaborativo conosco. Tanto que eles até aproveitaram as imagens e a instauração do inquérito policial para despedi-la por justa causa. Ainda assim, ela foi regularmente intimada para comparecer e apresentar sua versão dos fatos. No entanto, ela decidiu se evadir. Hoje, ela se encontra em local incerto e não sabido. Diante disso, foi que nós enveredamos pela decretação da prisão preventiva dela. A mulher vai responder pelo crime de furto mediante fraude. Ela estaria em tese suscetiva a uma pena entre dois a oito anos de reclusão. A partir do momento que ela recebeu as mensagens, é o certo? É ligar na administradora, é procurar a polícia, enfim, com a orientação para quem se utiliza desse meio de pagamento. Fazer como a vítima o fez. Tão logo ciente da perda ou extravio, fazer a comunicação aos agentes financeiros ao qual o cartão se vincula, pleitear o seu bloqueio imediato e comunicar às autoridades. Porque caso ela assim não fizesse, fatalmente ela seria responsabilizada pelo seu equívoco.